Se você, assim como eu também, tem curiosidade a respeito de depilação a laser, se dói, se não dói, enfim, quantas sessões e blá blá blá, eu também tinha bastante dessas curiosidades, mas agora eu fui matar a curiosidade por nós. Vou contar a minha experiência então, hein? Então, primeiro, as áreas, né, em que eu faço depilação a laser. Então, eu faço na axila, faço no bulso e faço na virilha, tá? Tá? Essas foram as regiões em que eu escolhi fazer a depilação a laser. Só uma observação, se vocês ouvirem os cachorrados aí latindo, desculpa, mas eu não posso fazer nada. Ou eu paro de gravar pra vocês, ou deixo os cachorros latindo, então eu prefiro deixar o cachorro latir, né? Bom, a depilação que eu faço é na LaserFest, tá? Eles têm vários pacotes promocionais e tudo, eu pago R$80 por mês nisso tudo que eu falei que eu faço depilação a laser. Então, não ficou um pacote pesado e ainda ganhei gratuitamente 10 sessões da área que eu quiser mais pra frente. Então, foi bastante assim. Dentro das outras clínicas, foi bem legal. O método de pagamento deles é descontar no mês. Então, por exemplo, R$80 não desconta o valor todo. Ah, ficou mil e pouco. Não desconta esse valor todo no cartão. Eles cobram na fatura o mês, então R$80, 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 entenderam? Então, se for mil reais o pacote todo, vai cobrar somente por mês o valor da parcela e não o total. Acho que deu pra entender, né? Esse é o método de pagamento deles e eu gostei bastante também, por isso não comprometer limite de cartão de crédito totalmente. Bom, primeiro então eu vou comentar das áreas, se dói, se não dói, como é que é? Bom, o aparelho existe as frequências, né, gente? Deixa mais forte, deixa mais fraco, enfim. Eles pedem, orientam pra você depilar, raspar, na verdade, né, com a gilete, antes de ir pros pelos estarem um pouquinho mais curtos, né? Porque os pelos têm as suas fases. Então, quanto mais perto da raiz, mais fácil de matar esse pelinho pra ele não crescer mais. Então, por isso essa orientação, né? Já vou falar as orientações total, já que eu já comecei. Também não pode ir pra academia depois de fazer a depilação. Eu faço academia no shopping e a depilação no shopping também, né? E aí eu falei, ah, sendo que eu vou pra academia. Aí eu falei, oi? Tipo, não, você não vai. Porque não pode fazer exercícios, suar, essas coisas todas. Vai dar uma coceira, vai dar muito foliculite, vai dar várias coisas. Então, não pode, tá? Logo após ir pra academia, certo? Tem que esperar aí um pouquinho. Também não pode passar maquiagem, no meu caso, se eu faço buço, né? Não posso passar maquiagem durante pelo menos umas três horinhas, depois que eu fiz a depilação. Sol também é muito ruim pegar diretamente sol, sem proteção e tudo, pra não queimar a sua pele. E também não pode fazer depilação em cima da tatuagem, né? Porque senão você vai ter queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau e por aí vai. Na questão da dor. Essa parte do buço dói bastante e me doeu muito por ser parte óssea. Mas ainda assim, na próxima sessão eu vou pedir pra diminuir a frequência, porque a dor foi quase insuportável. Saiu aquela lá, pequena lá, grimezinha dos olhos. Então, pra mim não foi muito agradável. Aliás, foi nada agradável essa região do buço, tá? Se você já fez, comenta aqui embaixo pra eu saber se doeu tanto também. Porque eu sei que dói mais do que nas outras áreas, as partes ósseas, né? Mas, gente, sério, doeu muito, muito, muito. Viu estrelinhas. Então, assim, a parte do buço realmente doeu muito. E é isso, gente. Não tenho o que comentar, doeu muito. A parte das axilas. Eu tenho axilas escuras, não sei se dá pra vocês verem. Diminuiu bastante usando o desodorante herbíssimo. Eu parei de usar aqueles de spray, aqueles que contêm muito álcool e tudo. E tô usando o herbíssimo, né? Então, agrediu menos, digamos assim, as minhas axilas. Mas elas continuam um pouco escuras, embora dê uma clareada. A recomendação é a mesma, que você depilha antes de ir lá e tudo. E essas são as minhas axilas, ó, no momento. Já sinto que elas tão dando um pouco mais de clareada em alguns lugares, tá? Embora não prometa uma clareação, né? Falando assim, ah, vai clarear a sua axila. O fato de você fazer a depilação a laser, dá sim uma boa de uma clareada. Vi vários antes e depois. Conheço pessoas também que a axila foi clareando. A minha tá começando alguns pontos, tá? Mas, quando eu fizer completar aí metade, pelo menos, das sessões, aí eu volto aqui pra gente ver, tá? Inclusive, vou até printar esse vídeo, que daí fica mais fácil de comparar. Agora, sobre a dor nas axilas, eu não senti, tá? Ela colocou uma frequência até altinha ali. Lógico, né? Não pra me queimar nem nada. Mas eu não senti dor, tá? Às vezes você sente uns beliscãozinhos, mas nada demais. Eu não senti dor alguma. Foi bem tranquila na axila. Assim, bem rapidinho também. Muito rápido, por sinal. Gostei bastante. Não senti muita dor. Aliás, não senti dor nenhuma. Você sente, às vezes, um incomodozinho. Mas dor não. Um quentinho, assim, sabe? E foi bem rápido. Então, não me incomodou, assim, a ponto que nem do bolso. Agora, na parte da virilha, também aquela coisa de ajustar a frequência. Quando vai chegando mais perto, assim, da parte interior da coxa, né? Acaba uma pele mais fininha, acaba dando umas fisgadas que você reclama ali. Mas é questão de ajustar mesmo a frequência, né? Às vezes vem com uma frequência muito alta. E aí, dá uma... Parece uma queimadurazinha, assim. Mas não é, tá, gente? Mas parece. Aí, vai ajustando a frequência e daí fica super mega tranquilo também, tá? Então, foi bem tranquilo até na virilha. O que doeu mesmo foi no bolso. Na LaserFest, eles falam que precisa de 10 sessões pra que acabe com os pelos. Pra os pelos não crescerem mais. Então, eles já vendem pacotes de 10 sessões. Caso você precise de um pouquinho mais, aí sim. Mas eles só vendem pacotes de 10 sessões. Porque é o que realmente eles prometem que em 10 sessões. Se você fizer menos, eles não cumprem a promessa, digamos assim. Porque não matou totalmente. Gente, pra ter certeza que matou totalmente a raiz, matou, né? A raiz ali, queimou tu que tinha queimado a raiz do seu pelo, pro pelo não crescer. São 10 sessões. Então, todas as sessões que eu fizer do bolso, axila, virilha e o que mais eu quiser. É realmente 10 sessões. Então, por enquanto, a minha experiência foi ok, tá? Como eu falei, vai ajustando a frequência. Vai contando ali de 0 a 10 qual é o nível da sua dor nessa depilação, enfim. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Somente essas informações que eu passei mesmo. Tô gostando. Gostei, aliás, dessa sessão, né? Que eu fiz. E mais pra frente, eu volto aqui pra mostrar antes e depois das axilas que eu prometi. Se vai tá mais escuro ou não. Em relação ao bolso também, eu volto no outro vídeo pra falar pra vocês se diminuindo a frequência doer um pouco menos. Porque realmente foi bem chato pra mim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, comenta que eu tento responder aí, tá? Um super beijo pra você e até a próxima. Tchau!